Estamos aqui agora com o Bruno, que fez o curta-metragem Pocênio. Bruno, seja bem-vindo, por favor, você que também nunca esteve presente. Obrigado, gente, porque eu nunca estive aqui. Nossa, aqui é tudo novo. É tudo novo para você, as pessoas novas, a produção, você não conhece. Olha, primeira vez no estúdio. É, caralho. É, entendi. Bruno, a gente vai conversar um pouquinho sobre o curta-metragem Pocênio, que você escreveu, foi um roteirista. A gente vai conversar sobre a idealização do projeto. Inclusive, vou começar perguntando, como é que foi a idealização desse projeto para vocês? Cara, vou te contar que foi complicado. O processo criativo. Foi muito complicado, porque quando a gente começou a trabalhar no TCC, a gente ficou pensando em maneiras que a gente poderia, porque ainda a gente estava no período da pandemia. Nossa, imagina isso aí. E aí a gente pensou, putz, como é que a gente vai conseguir fazer? Porque a faculdade, ela estava com restrições, visando a segurança dos alunos, que era não sair para gravar externas. Então, a gente, como é que a gente vai fazer? A gente tem que fazer esse TCC funcionar de alguma forma. De início, a gente tentou fazer áudio, fazer um podcast, fazer um programa de rádio, uma radionovela, mas não vingou. Aí a gente pensou, pô, no segundo semestre a gente tinha feito um documentário e deu certo. Vamos tentar fazer de novo, mas vamos fazer sobre o quê? Aí começam as discussões. Cada um tem uma ideia, cada um tem uma visão. Na época já estavam em aulas EAD? Já. Nossa, então a discussão era... Era online. Era uma maravilha, toda noite, todo dia, no Discord, a gente estava lá discutindo ideias. Estresse. E era muito estressante. A gente chegava a virar à noite discutindo temas para o TCC. E aí veio um momento que a gente pensou, por que a gente não faz sobre as nossas dificuldades do audiovisual? Por que a gente não fala das dificuldades que a gente tem para fazer um filme, para fazer uma produção, todas as limitações, toda a desvalorização que tem no cinema nacional para o produto? Exatamente, as dificuldades não são poucas, não é à toa que virou um curto e metralho. Exato. A gente que trabalha com isso, a gente sente na pele. Exatamente, a gente tem muita dificuldade, muitas limitações, tanto financeiras quanto de distribuição mesmo. E a gente pensou, vamos falar sobre a gente. E na época o audiovisual, ele estava sendo caçado, atacado de inúmeras formas. Ele estava sendo podado em todos os cantos, estava sendo muito condicionado, muito doutrinado. E a gente pensou, não, a gente vai falar sobre isso, a gente vai brigar pelos direitos do audiovisual. A gente vai falar sobre a gente. Só que aí, deu um probleminha que veio o professor Bruno Casalotti, numa das últimas aulas do sétimo semestre, ele virou assim para a gente e falou, por que vocês não fazem um curta-metragem? Porque documentário, eu sei que vocês conseguem, mas um curta-metragem, eu acho que vocês têm como fazer e eu acho que vai ficar bom. E aí, a gente falou, vamos, porque quando a gente ia fazer curta-metragem, começou a pandemia e a gente estava com aquela vontade de fazer um curta-metragem mesmo. E aí, volta a pensar, como vamos fazer um curta-metragem no meio da pandemia? E aí, dá-lhe mais dias e dias virados, pensando em como adaptar um documentário para um curta-metragem. Você já tinha escrito o roteiro do documentário? Já, teve. A parte escrita, a gente teve que mudar tudo. Tinha a orientação que a gente tinha medo de chegar para o Bruno e falar, Bruno, porque ele falava, gente, isso daqui, porque assim, o Bruno, ele é duas coisas. Ele, professor, ele é um ótimo professor, mas ele cobra. Demais. Ele, como amigo, ele é excelente. Então, quando ele cobrava como orientador, que foi o caso, nossa senhora. Você só vê as canetas vermelhas, né? Não, a gente morria de medo dele. Nossa, eu entendo 100%, eu estou tendo aula com ele. Ele é maravilhoso, professor. Bruno, vamos junto. Eu não te conheço ainda, mas vou te conhecer. Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. Ele é um ótimo professor. Ele é muito inteligente. Só que ele é bem perfeccionista. Ele é. Você falou da pandemia, a gente pode ver no documentário algumas cenas da equipe de máscara. Eu achei muito legal essa sacada que vocês tiveram de mostrar a cena e mostrar os bastidores da cena sendo gravada. Isso foi a ideia... De quem foi essa ideia? Essa ideia foi, quando a gente estava bolando o roteiro, a gente não tinha um nome. E cargas d'água, a gente estava fuçando o dicionário naquele dia e a gente achou a palavra possênio, que significava atrás das câmeras. Então, essa galera que fica, vamos dizer assim, como disse o outro roteirista também, nas sombras, que é o pessoal que fica atrás das câmeras, que fica arrumando o cabo, que fica testando o áudio, que fica arrumando a luz, que não aparece aqui na frente das câmeras, é a gente. É o povo do audiovisual, porque você vê um filme e você fala, pô, esse filme foi da hora, mas você não lembra da pessoa que gravou, você não lembra do cara que fez a luz para aquela cena funcionar. Você só lembra dos atores. Você só lembra dos atores. Você só lembra do diretor, você só lembra do roteirista. Eles têm valor, sim. Não dá para dizer. No audiovisual, todo mundo tem valor, porque as coisas, elas acontecem em equipe. Ninguém é maior do que o outro. E de onde veio a ideia do nome possênio? Porque não é um nome comum da gente escutar. Por possênio, a gente estava numa das nossas reuniões e a gente estava caçando no dicionário alguma coisa, não lembro direito o que era, porque o projeto não tinha um nome. A gente não tinha bolado nenhum nome para ele. Ficava difícil a gente se referir a ele sem ter um nome. E o Bruno também, tipo, você tem que dar um nome para o negócio, nem que seja um nome provisório, você tem que dar um nome. A gente, putz, vamos pensar num nome, mas tem que fazer um nome que faça sentido, que não sei o quê. Aí achamos a palavra possênio. Possênio significa o que está atrás das câmeras. Então, nada encaixava melhor do que possênio, porque é o pessoal que ficava atrás das câmeras, é o pessoal que ajeita o cabo, é o pessoal que arruma a luz, é o pessoal que monta o cenário, que não é o pessoal que está sendo visto pelas câmeras, sabe? Que não é lembrado. Não é lembrado. Exatamente, era isso que eu ia falar, porque foi do que eu lembrei quando eu vi o seu curta e quando você acabou de mencionar, né? Que quem está atrás das câmeras, quem é a equipe técnica, cara, a gente não tem glória, a gente não tem brilho, sabe? E eu acho que a gente merecia mais reconhecimento, mas acho que a gente só tem reconhecimento pelas pessoas da nossa área. E é isso. E a gente não tem glória e não tem brilho sem esse pessoal inteiro, né? Exato. O audiovisual, ele é um ser vivo que ele depende do funcionamento de várias pessoas colaborando. Sim. Porque não adianta nada se não tem os câmeras para filmar, se não tem o pessoal que monta o cenário, se não tem o pessoal que arruma a luz. O meio audiovisual é um organismo, né? Exato. Não estou dizendo que tipo, ah, então quem, que normalmente os produtos audiovisuais são lembrados pelos atores, diretores, roteiristas, produtores. São a galera que fica aparecendo na câmera, não quem fica por trás delas. Mas não é tirando o mérito deles também, porque eles são excepcionais, mas tudo funciona em conjunto. Ninguém consegue fazer nada disso ou disso aqui sozinho. O audiovisual é uma profissão muito humana, né? Ele é. É uma equipe mesmo, né? E se não tiver, no audiovisual ninguém faz nada sozinho. Uma pessoa só, ela tem que ser muito autodidata para conseguir fazer, começar e finalizar um trabalho. Então, é, e essa humanidade toda que existe é muito boa, porque você se sente acolhido no trabalho. Sim. É uma profissão bem, bem independente. É. Porque? Porque é um dependendo do outro. E quem faz tudo, cara, vai chegar no nível de exaustão que não vai mais conseguir fazer sozinho, né? Burnouts, caramba, tudo. Burnouts, caramba. É. Do mínimo, né? Do mínimo. Tanto que quando a gente estava bolando o curta-metragem, a gente teve muita ajuda de pessoas que estavam fora da produção mesmo. Porque o espaço onde a gente gravou era os fundos da casa do editor. A mãe dele que cedeu o espaço. Eu ia até te perguntar onde que era, se era uma garagem ou o que que era. Não, eram os fundos da casa que estavam abandonados, assim, ela cedeu o espaço pra gente. A gente foi, um dia antes, a gente deu uma limpada lá no lugar. E aí a gente trouxe os atores também. A sogra de um outro editor do grupo, ela fazia marmita. Só que ela não trabalhava aos finais de semana. Ela cedeu o espaço pra gente poder almoçar, ela fez marmita pra gente no final de semana. Almoço o que aí? E cobrou metade do valor ainda. Cara. Esse editor, ele trabalha numa produtora. O chefe dele gostava desse colega, ele falou, ó, vou emprestar os equipamentos pra você. Você só deixa carregado que domingo, no último dia de gravação, ele tinha que ir viajar com os equipamentos. Eu vou deixar os equipamentos contigo, você usa pra gravar o teu TCC, acabando o domingo, você junta tudo e a gente vai viajar. Cara, vocês tiraram uma sorte muito grande. A gente teve muita sorte, cara. Muita sorte. Poucas pessoas têm essa empatia, viu? De, ah, vai lá, faz seu TCC, faz seu trabalho. A gente teve colaboração de muitas pessoas muito boas, cara. Cada um também tendo o apoio de seus amigos, de seus familiares. Tanto que eu quero deixar aqui agradecimento ao pessoal. Meus amigos aqui da FMIU mesmo, porque eles me apoiaram bastante. Porque em 2021, que foi quando a gente estava fazendo a produção, foi um ano bem conturbado, assim. Porque no começo do ano, boa parte da minha família pegou Covid. Nossa. E eu estava passando com uma leva de, a cada uma semana, um parente meu morria. Nossa. Foi um período bem puxado, vindo do estresse do TCC também. Foi muita coisa de uma vez só. Mas se eu não tivesse esses meus amigos, Diego, Ayrton, Bárbara, Stephanie, Letícia, Thalita, entre outras, Alexandre também. Eu não conseguiria, eu não teria força para continuar esse TCC. Sim, o que você documenta aqui nesse curta, são experiências vividas por você, pelo pessoal do trabalho ou por outras pessoas que vocês entrevistaram, que vocês, ou vocês tiraram de algum estudo? Na verdade, foi de tudo um pouco, porque todo mundo ali, eles já tinham trabalhado, ou vivido, ou visto alguma coisa do tipo no audiovisual. Então, por exemplo, a gente vê uma produtora, como é o caso, em que o filho do chefe ganha uma promoção não merecida, meu, isso tem a rodo. Tendo apenas seis meses. Exato. Quando o profissional está há dez anos. Exatamente, ele está desde o começo, coitado, mas vem o filho do chefe, que por meritocracia ele fica lá, ele acha que ele é bom, mas ele não é. Exato. Eu ia até te perguntar sobre o enredo, como é que foi criar esse enredo de ter um funcionário, essa promoção, a história em si, como é que foi criar isso? Cara, isso foi mais complicado ainda, porque quando a gente pensou em fazer um curta-metragem, a gente não estava pensando em filmar em local físico, porque a faculdade ainda estava com restrições, a gente pensou em gravar só com uma pessoa só, no computador dela, tipo ela gravando aqueles diários em chamada de vídeo. Sim, e era ela, cara, não faz sentido nenhum olhando para trás, meu Deus do céu, que era tipo um mundo distópico e que não sei o quê, que as pessoas não estavam mais se importando com nada. Uma das referências que a gente teve foi o próprio filme do Coringa, que mal é mal é mal, nem dá para ver, tem uma hora que aparece no desenho de um palhaço, que a ideia original era ter um presidente palhaço, que fazia um monte de merda. Na época a gente não podia dar nome para o palhaço, nem agora vamos dar, mas quem entendeu já sabe quem entendeu, enfim, mas... Só que aí, na metade de 2021 para frente, a faculdade falou que podia gravar, então, corremos atrás de mudar toda a estrutura do roteiro e a gente pensou, o que, por que não falar de uma produtora, então, que está passando por esses problemas também? Porque não é só, ah, os projetos independentes, são produtoras, emissoras que passam por esses problemas e isso é uma coisa que a gente tem que relatar. Daí veio a ideia de a gente fazer um cara que ele está desde o começo da produtora, mais de 10 anos na produtora, se sacrificando, se dedicando, se importando, acreditando e quando vem a oportunidade de ter a promoção, ele perde ela para um cara que é um tremendo de um babaca, que, inclusive, eu quero deixar aqui, os atores mandaram muito bem, eles caíram do céu, porque a gente não conseguiu fazer nem cast. A diretora de artes, ela fazia teatro, ela conhecia o protagonista e o antagonista a gente encontrou por um mero acaso no Instagram. Caramba, gostamos do trampo dele e a gente chamou, ele topou, comprou e a gente, beleza, então. E eles tinham uma interação entre eles muito boa. Parecia que eles se conheciam há 10 anos, eles, não, a gente acabou de se conhecer. Caramba, você é ótimo quando acontece. Foi, tudo deu certo. Forte. Tudo, tudo deu certo. O alinhamento dos planetas, tudo deu certo para esse PCC funcionar, gente. Uma coisa que eu percebi aqui, talvez você tenha percebido também, é que desde a última entrevista que fizemos com o Gleison e com o Josias, a palavra adaptação aparece várias vezes na minha cabeça durante o bate-papo, porque é a nossa vida. Adaptação, readaptar. Resolver o problema. Resolver o problema. Gambiarra. Gambiarra. Gambiarra é o alto visual. Gambiarra e problema são sinônimos de audiovisual, né? Você se arrepende de alguma coisa em relação ao curta? Você gostaria de ter feito algo a mais durante o processo? Olha, te contar que eu não me arrependo de nada desse curta. Porque foi trabalhoso, foi sofrível. Teve um dia que a gente virou a noite, que a gente ficou das sete horas da noite até as duas horas da manhã discutindo e bolando para funcionar, o que ia ter, o que não ia ter, como ia ser a montagem, como ia ser as nossas referências. Cara, foi muito sofrível. Foi muito sofrível, mas quando você escuta o 10 na banca. Foi 10? Foi 10. Quando você escuta o 10 da banca, você olha para trás e fala, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Aquelas noites em claro, aqueles dias de discussão, aqueles dias de angústia, aqueles momentos que você pensa, eu não quero mais, eu vou trancar isso daqui. Eu não quero mais, eu não quero mais. Mas para quem tem TCC, eu não quero mais, sabe, pelo amor de Deus. Vale a pena, gente. Vale a pena esse sacrifício, porque depois, quando você olha para trás, é uma satisfação que você tem do tipo, valeu a pena 4 anos de estudo e dedicação para você fazer um trabalho desses. Que bom. Fico muito feliz por você. Bruno, e você tem alguma dica para a galera que está iniciando no audiovisual, para a galera que está iniciando no TCC? A Paula daqui a pouco vai viver isso, já está no sexto semestre de rádio e TV. Socorro. Eu estou começando, mas já estou pensando nisso. Sufoco e desespero. A gente já entra na faculdade pensando nisso. Você tem alguma dica para dar para a gente? Olha, a dica que eu daria é se prepare para desespero. Não, brincadeira. Mas assim, o TCC, ele parece ser um bicho de sete cabeças e eu não vou passar para não. Ele é, mas ele vale a pena ser enfrentado. Agora, para quem está fazendo alguma coisa de audiovisual, tem que consumir o que você quer produzir. Ah, eu quero fazer uma comédia. Consuma tudo o que você puder de comédia. Livro, série, filme, quadrinho, jogo. Não interessa. Consuma o máximo que você puder desse conteúdo, porque aí você vai ter mais e mais referências para fazer. Inclusive, eu quero deixar aqui uma indicação de um livro que o Diego me recomendou para ler, que se chama Roube como um Artista. Eu tenho esse livro. Esse livro é maravilhoso. Eu comprei esse livro em um aeroporto, olha só que chique. Esse livro, nossa, se eu soubesse, se eu soubesse que é trazido, cara. Esse livro é maravilhoso. É uma trilogia. Estou terminando ele, Roube como um Artista. Esse livro é uma trilogia. Está terminando, é? Sim, é verdade. Ele tem a capa preta, não é? Ele é fininho. Isso, isso. E o segundo, o terceiro é capa amarelo, capa azul. Não lembro agora a ordem. Tá. Mas ele conta como você pode se inspirar nas coisas para você começar a produzir as suas próprias. Sem plagiar. Sem plagiar. Porque, assim, o audiovisual, ele não se cria nada. Você, vamos dizer a palavra mais, você copia algumas coisas. Mas não é porque você copia, tipo, ah, vou fazer na cara lavada. Tem uns que fazem. Mas o que você tenta se usar das referências das coisas. Enquadramento, temperatura de cor, alguns ambientes, algumas temáticas, alguns jogos de iluminação. Você tenta ir se inspirando nisso porque são coisas que você consome e você acaba colocando. Isso em qualquer outra área que você faça. Gostei das dicas. O Diego comentou com a gente que vocês têm alguns projetos em andamento. Você pode contar um pouco para a gente? Sim. A gente tem um canal no YouTube chamado Cabine Pop, que ele vai ser um canal voltado para a cultura nerd. Para o pessoal que gosta de quadrinho, de filme de super-herói, de conteúdo geek, nerd. Quem é nerd vai gostar. Tem coisa vindo aí. Tem nossos dois projetos também, que são dois documentários. Um sobre cultura nerd, que a gente vai falar do pessoal que há um tempo atrás era desvalorizado. Hoje em dia, está na moda o povo falar que é nerd. É, ser geek. É geek, né? É geek, não. É nerd. Vamos ser... Raiz, né? É geek. Geek é o povo lá de tecnologia. Ok. O povo do TI. É nerd. Povo que até hoje era escrachado há um tempo atrás e hoje tem um lugar de ouro na cultura. E fora outros projetos também que a gente está pensando em fazer conteúdo para o Spotify também. Tudo dentro do Cabine Pop. Então, aguarde. 2024 tem vindo novidade por aí. Bacana. Então, vem aí um podcast, hein, pessoal? Mais um podcast. Mais um podcast. É. E para você, que também está com um pouquinho de curiosidade para saber como que foi esse curta-metragem, vai estar fixado aqui na descrição do vídeo. Bruno, muito obrigado pela participação. Foi muito bom ter tido esse papo com você sobre audiovisual. e a gente vai acompanhar os seus novos projetos que estão logo aí, já já estão na área. E esse foi mais um episódio do Universine e a gente espera vocês no próximo. Tchau, tchau. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.